Aleluia, Deus e Deus Chante assim comigo O que mais temer me fez vencer Toda minha dor me deu poder Agora eu sei O que eu passei pelo meu passei O que mais temer me oferecer Toda minha dor me deu poder Agora eu sei O que eu passei pelo meu passei Toda minha dor me deu poder Toda minha dor me deu poder Agora eu sei O que eu passei pelo meu passei O que mais temer me fez vencer O que mais temer me fez vencer O que mais temer me fez vencer Toda minha dor me deu poder O que mais temer me fez vencer O que mais temer me fez vencer O que mais temer me fez vencer Quando a minha dor me devolver A glória é o seu O meu caminho é o meu caminho A esta luz Jesus me provinha A glória é a glória de grande O meu caminho é o meu caminho Jesus me envolveu no chão A glória é o meu Deus A glória é o meuàng Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A glória é a glória A glória é o seu O meu caminho é o meu caminho Eu amarei as glória O meu caminho é o meu caminho O que eu faço é que a minha deseja Tanto a minha dor me ofereceu Agora eu sei O que é meu pai e minha mãe É que eu faço é que eu faço Há oito meses atrás Aleluia Ainda me dá bem afastada pelos caminhos brindos Eu sei que nós estávamos na noite de cima Eu sou daquela mulher que vem pra lá no chão E a mulher é justiça das madrugada E a contada e o filho que estava na terra perdida Eu, a irmã, a irmã, a irmã está se encontrando nos livros E quando disse que eu esqueci o coração da minha mãe Mas eu fiz o tempo em tempo Que ela me abençoe e me enxerga A mãe se enxerga, que está piso e me enxerga Agora chega, agora chega Eu cheguei o coração do seu filho pra fazer o bem O que eu penso hoje É tudo em um pedaçado A mãe se enxerga, que está piso e me enxerga O que eu mais devia me envelhecer Com a minha dor e meu poder Agora eu sei O que eu mais devia me envelhecer O que eu mais devia me envelhecer Com a minha dor e meu poder Agora eu sei O que eu mais devia me envelhecer Com a minha dor e meu poder Agora eu sei O que eu mais devia me envelhecer Com a minha dor e meu poder Agora eu sei O que eu mais devia me envelhecer O que eu mais devia me envelhecer Com o frio em ti, Senhor Ainda que eu mais devia me envelhecer Com a minha dor e meu poder A rir até o coração do céu, amém. Confira em Senhor, na vida que eu vou dar. Confira em Senhor, a rir até o coração do céu, confira em Senhor. A rir até o coração do céu, confira em Senhor, Amém. Amém.